Salve, salve rapaziada, KLzinho pra mais um videozinho aqui no canal. Família, no vídeo de hoje eu vim fazer aqui um react sobre o vídeo que o GB postou da questão aí da Garena aí, que meio que trollou todos os players do Free Fire aí, inclusive perdeu muitos players. Eu vi uma postagem que foi mais de 100 mil pessoas que parou de jogar por conta disso. Não sei se é fake ou se é real, beleza? Então vem fazer esse reactzão aqui. E você que é novo no canal, que ainda não deixou o likezão, não se inscreveu, não perca tempo, se inscreve, deixa o likezão pra fortalecer. É lembrando que eu faço live todos os dias, pela tarde ou talvez pela noite às vezes. E posto vídeo todos os dias às meio-dia, beleza? Às 12 horas da tarde. E de vez em quando eu posto uns às 5 ou 6 horas da noite também. Pra ajudar vocês aí que sempre estão acompanhando os melhores packs de texturas aí que eu posto às 12 horas, beleza? Então deixa o likezão no vídeo e bora reagir aqui. E vamos ver o que o GB falou aqui, rapaziada. Deixa eu mutar aqui a música. Vamos ver o que o GB falou aqui, minha tropa. A Garena errou. E errou feio. O evento que prometia dar 10 mil diamantes pros jogadores de Free Fire foi um dos piores eventos, se não o pior evento da história do Free Fire. Na última sexta-feira, a Garena informou os influenciadores que chegaria um evento no Free Fire que poderia dar 10 mil diamantes aos jogadores. Galera, nessa questão dos 10 mil diamantes, por um lado, assim que veio eu falei, é mentira, é fake. Não acredito que vai dar 10 mil de uma fácil assim. Sendo que nem mil de uma nunca deu, imagina 10 mil de vez. Tipo, primeira vez que dá diamante dá logo 10 mil. Tipo, eu achei, mano, vai ser zoeiro isso aí. Ou se for, vai ser muito difícil de pegar e vai ter uma loja exclusiva pra você comprar outras coisas que não tem nada a ver com o que tem dentro do jogo, entendeu? Então, eu achei bem que ia ser mais uma trollagem, sei lá, ou era fake news. Mas acabou que foi um evento de verdade, mas de uma forma totalmente diferente do que passaram pra todos os influenciadores, né? No entanto, galera, a Garena esqueceu de explicar um pequeno e importantíssimo detalhe. Que no final das contas, seriam apenas 2.022 ganhadores. Ao não explicar isso, a Garena causou uma confusão enorme com todos os criadores de conteúdo e com vocês, comunidade. Todo mundo criou uma expectativa de que teria chance de ganhar. É claro que seria impossível todas as pessoas ganharem, mas um número considerável de gente ganhando era o esperado. Não apenas 2.022 pessoas. A gente tem que lembrar que o Free Fire tem milhões de jogadores no Brasil. Milhões. E premiar apenas 2.000 pessoas é muito ruim. Garena, escuta essa. Ainda dá tempo de mudar esse evento e colocar uma premiação pra muito mais gente. Escuta o que eu tô dizendo. Os jogadores do Brasil merecem. Nós somos uma das maiores comunidades de Free Fire do mundo. E 2.000 pessoas num evento é muito pouco. De players do Brasil, na verdade, do mundo, o Brasil é o que bate o recorde, mano. De players, de pro players, brabos mesmo. Porque fora do Brasil, não tem muito pro player, tipo, habilidade, não desmerecendo. Não tem tanta habilidade como os caras do Brasil tem. Tipo, mano, os caras são só na cara, mano. Não é capa lá e capa cá, entendeu? Mas, sinceramente, tem como reverter isso. Aumentar o tanto. Bota pelo menos 1.000 ou 2.000. Não, né? Já tá 2.000, né? Entendi. 20.000 ou 50.000. Mano, pelo menos 1.000. Deixa 1.000.000 que tem bem mais de 1.000.000 de players jogando do Brasil pra resgatar esse diamante, mano. É sacanagem, né, velho? Outra coisa. A Garena também tinha informado o número de tokens que seria necessário de maneira errada. Essa foi a mensagem oficial que a Garena... Ó, os tokens foi dessa forma. Os 3 tokens do Sol. Beleza. 3 tokens de... Token Pato ou 1. Eu não sei explicar isso, não. Vamos ver. Deixa eu explicar aqui. E de qualquer forma, era pra ser... Um top. Meu Deus, né? A parte é que apenas 2.000 pessoas vão ganhar esse diamante e a gente só ficou sabendo disso hoje. Garena, esse tipo de coisa tem que avisar com antecedência. Não dá pra ficar tendo essas surpresas das pessoas criarem uma expectativa de um evento. Chega na hora, é completamente diferente. E isso é um tipo de coisa que a Garena vem fazendo recentemente e eu sempre critico e vou criticar de novo. Quando tem passe com desconto, a Garena não avisa com antecedência. Não fala no calendário semanal e chega de surpresa pra galera. Quando tem bônus de diamante, a Garena também não avisa com muita antecedência e chega o bônus de surpresa pra galera. Garena, mais uma vez, essas surpresas têm que acabar. Têm que acabar. A comunidade do Free Fire no Brasil merece coisa melhor. Tá vendo? Tipo, um cara que tá sempre postando... Mano, sempre trazendo os vídeos cedo aí, antes de vir aos eventos. E tipo, não tem como o cara não ficar retado por conta dessa... É... Desse coisa aí, tipo, meio que foi um clickbait, né? Pelo vídeo que ele fez. Ah, 10 mil diamante. Quase todo mundo ia conseguir se soltasse pra jogar as partidas. E acaba... É... Como é que eu posso dizer? Fica ruim até pra ele, porque vão dizer... Ah, mano, você tá mentindo e tal. Sendo que foi a Garena que passou algo... Não passou algo de maneira correta como deveria passar. Entendeu? Mas é isso, rapaziada. Vamos ver e vamos esperar aí que todo mundo consiga resgatar, né? Consiga ver esse tokenzinho aí. Consiga pegar esse diamante aí. Esse 10 mil dima. E é isso, tropa. Obrigado, geral, pelo vídeo aí que tem assistindo até o final. Tamo junto é nóis. Deixa o seu like. Assiste o vídeo de mais cedo de pack de textura pra quem curte. Quem não curte, mano. Muito brabo. Muito da hora. Você vai usar skins que não tem na sua conta. E é muito da hora. Então é isso, rapaziada. Brigadão pela presença de geral. Coração pra vocês aí. Tamo junto é nóis. Fica com Deus. Um abraço com a Elizin. E até o próximo vídeo, minha tropa. Falou!